Hello, primeiro ano! Hello, students! How are you today? I'm good! How is your dad today? Say hello, dad! How are you? Hello, mom! How are you? I'm great! I'm awesome! Now, students, look at Mascaro. What animal is this? This is a bird. Let's repeat. Bird. Can you make a bird? Your hand here and your other hand here. Put them together and... Bird. Bird. Yes! He is a bird. A pet? Yes! Repeat. Pet. Pet, squat, are the animals that can live in the house. Example. A lion. Is a lion a pet? Can a lion live in the house? No! Right, pet? Do you have a pet? Yes or no? I have a pet. Look at my pet. Ta-da! This is my pet. Yes, this is Mickey. Yes. What animal is Mickey? Mickey is a dog. Yes, it's my dog. Look, my pet. Yes? Dog. Can you repeat? Dog. Yes! Now, primeiro homem, please, open your books, ok? Your 1B, special edition, ok? Page 22, ok? Look, 22. Ta-da! Pet. Pet. Yes, we have pet here. Look, this is a bird. Let's repeat. Bird. And this? This is a cat. Repeat. Cat. Yes. Meow. And what animal is this? This is a hamster. Let's repeat. Hamster. And this? What animal is this? A turtle. Yes, turtle. Repeat. Turtle. And here, we have a dog. These are examples of pets. Yes? What about you, students? Do you have a pet? Yes or no? So, what is your pet's name? A turtle. My pet, my dog, is Mickey. What is your pet's name? Ta-da! This is our mission today. Do you have a pet? Você tem um animal de estimação? What is your pet's name? Qual é o nome do seu animal de estimação? Describe it to your friends. Então, vamos descrever para a nossa família. Our mission is draw the pet. Vamos desenhar o nosso pet aqui e escrever o nome. I'm Miss Carol. I don't have a pet. Eu não tenho um pet. That's ok. No problem. Draw your dream, pet. Pet dos seus sonhos. O que você gostaria de ter na sua casa. E qual o nome que você daria para ele. Tá bom? Ok, primeiro ano. This is our mission today. Yes? Bye! Hello, family. Olá, família. Tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós começamos a falar sobre pets, animais de estimação. Comecei a aula explicando para eles qual é a diferença de um pet e um wild animal, que é um animal selvagem. Falei sobre o dog. Começamos falando sobre o bird. Eles até se fizeram com as mãozinhas deles. Falei que o bird, ele pode ser um pet. E dei o exemplo do leão. O leão, ele pode viver com a gente dentro de casa? Não. Então, o leão não é um pet. Perguntei para eles se eles têm um pet. E qual é o nome? Mostrei para eles também o pet que eu tenho na minha casa, que é o Mickey, o meu dog, o meu cachorro. E a nossa missão será no nosso livro do segundo semestre, na página 22, em que os alunos aqui irão desenhar o animal que eles tenham em casa de estimação e escrever o nome, ou o animal dos sonhos dele. Não esqueçam também, gente, família, de praticar o nome de alguns pets com eles, ok? Essa é a nossa missão de hoje. Bye, bye!